Uma nova vida está chegando para a Wanda aqui em Goiânia. Não é só nova vida não, olha só, sem ser combinado, olha que acabou de chegar. Assistiu a Record? Foi. Como é que você sentiu? Como é que você recebeu aquela mensagem? Nossa, meu coração partiu, porque eu sou mãe. Ah, eu posso te dar um abraço. Oi, Gê, vem cá, corre. Olha só o coração do brasileiro, o coração do goianiense, do goiano. Nossa, eu fiz questão de vir aqui, eu trouxe as coisas da minha casa, porque eu sei que para a mãe é muito difícil a gente ver nossos filhos sem ter, assim, sem a gente poder dar o que precisa. Obrigada. Deus te abençoe. Eu acredito que as pessoas vão se sensibilizar mais ainda, vão vir aqui te ajudar, ajudar essas crianças, porque meu coração ficou partido. Ela foi lá na cantina mesmo, lá na dispensa dela e buscou aqui, mas você pegou tudo lá da cozinha. Ai, trouxe carne, eu fiquei preocupada, porque eu não sabia que ela disse que não tinha geladeira, eu falei, nossa, mas tem que fazer agora para não perder, né? Trouxe carne, trouxe bolachinha para eles, trouxe macarrãozinho para você comer com carninha, não vai mais comer mortadela com farinha, tá? Nunca mais. Nunca mais. Mortadela só no pão, uma vez ou outra. Isso. Né? E olha só, olha que bênção. Você veio de qual setor? Do alto da glória. Ah, eu trouxe uma roupinha de cama para você pôr, trouxe perfume para você também. Isso, perfume! Eu trouxe desodorante, porque mulher gosta dessas coisas, eu fiquei pensando... Não tinha nada disso? Não, não tinha. Nenhum perfume? Não. Aqui está tudo que ela tem hoje para alimentar as crianças, é isso aqui, ó. Um pedaço do que sobrou aqui da mortadela, que ela utiliza também com farinha para dar de comida para essas crianças. Quando chega a hora do almoço, a hora do jantar, o que os meninos te pedem? Como é que é isso? Ele já está tão acostumado que ele nem pede, ele só fala, mãe, estou com fome. E aí eu venho e me preparo desse jeito, aí que vocês viram a mortadela com farinha. Olha a alegria desse rosto. E nada lembra aquela mulher que estava comendo mortadela com farinha. É verdade. Já está feliz? Muito. Muito feliz. Hoje, agora, o meu choro é de alegria, de muita felicidade. Muito feliz. E olha só, você viu que interessante? Peço para você dar a licencinha aqui. Olha só a motocona que o Arthur ganhou. E olha só, tem até o nome, Arthur. Dizendo o Riquelme que foi ele que ganhou. Então vem cá, Riquelme. Mas a moto tem até o nome do seu irmão, você viu? Você gostou da moto? Gostei. Olha só, tem até uma máscara aqui. Que máscara é essa? Do esqueleto? É da caveira. É da caveira. Vai brincar com ela? Eu tenho mais outra. Você ganhou? Aham. Você ganhou muita coisa? E muita. Você mostra para mim seus brinquedos? Aham. Então vamos lá? Mostra para a tia. Gente, não é só brinquedos. Olha só a quantidade de coisas que a Wanda ganhou. E olha só, até o almoço veio pronto. Que o povo fez questão de trazer. E olha a quantidade de coisas. Ai, gente. A gente fica emocionado. Aguenta coração. Gente, vamos começar aqui. Coberta, copo, basílha, batata. Só agradecer e pedir para que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dele. Tão bom, né? É. Trabalhar, uma profissão que a gente ama e a gente ainda pode ajudar as pessoas. Isso é gratificante, né? A gente tem que se segurar para não se emocionar. Porque a gente também já passou por dificuldades e a gente teve pessoas que puderam nos ajudar. E hoje a gente está aqui podendo ajudar outras pessoas de certa forma. Eu fico muito feliz. Obrigada. 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 Obrigada.